Olá, muito bom dia a todos. Oi, bom dia, seja bem-vindo a mais um Band Entrevista. Nas últimas semanas, os escândalos envolvendo os jogadores de futebol, as equipes e também as comissões técnicas estamparam as principais capas dos jornais de todo o Brasil. Um esquema criminoso que fraudava os resultados de algumas partidas, os índices de cartões durante jogos e a quantidade de faltas e escanteios batidos por cada atleta. Sobre esse assunto, o Band Entrevista de hoje recebe o doutor Paulo Schmidt, advogado presidente do Comitê de Integridade da Federação Paulista de Futebol. Carol, é uma das principais personalidades, uma das principais figuras para a gente falar sobre essas fraudes que estão pipocando gradativamente aqui no Brasil, que resultam em uma vergonha nacional. Doutor Paulo, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia, Israel, Carol. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Doutor Paulo, já queria começar perguntando para o senhor o que vai acontecer em relação aos atletas. E se isso impetrará numa questão judicial. Por exemplo, a CBF pode tomar uma decisão, vamos pegar o caso do zagueiro Eduardo Bauerman, onde temos as fotos, os prints, todas as conversas que foram disponibilizadas tanto para a polícia quanto para a população. O que vai acontecer com esse atleta caso haja uma nova determinação? A CBF pode, de certa forma, baní-lo do futebol e depois ele pode responder isso civilmente, criminalmente, doutor? Obrigado pela atenção. Muito bom dia mais uma vez. Bom, vamos lá. Existem duas questões importantes da gente entender sobre manipulações. independentemente de quem vai processar e julgar os fatos, eles podem correr em paralelo. Então, aquilo que tem competência à justiça esportiva, no caso, STJD do futebol, porque está dentro de competições nacionais, e na área criminal. Então, todos os envolvidos, imagino que todos eles estejam já sendo processados na área criminal, a partir das providências adotadas pelo Ministério Público, iniciando em Goiás. São Paulo já teve outros casos e também tomas devidas providências e os atletas envolvidos respondem criminalmente e também respondem perante a justiça esportiva. Em qualquer uma das hipóteses, as penas são um pouco diferentes. Uma delas, obviamente, o criminal de dois a seis anos de reclusão, as penas previstas e multa. E na justiça esportiva, os atletas correm o risco, em sendo condenados, de serem punidos com eliminação, que é algo que a gente comumente chama de banimento. Mas essas são as penas previstas na legislação brasileira. E todos que estão envolvidos em fraudes esportivas podem responder nesses termos, tanto de penas na seara criminal, quanto na seara desportiva. Doutor, até o momento, as casas de aposta e também os clubes, eles não tinham conhecimento desse esquema. Se for comprovado o contrário, quais poderiam ser as consequências? Bom, relacionado a clubes e equipes, em geral, em sendo comprovado que clubes estão envolvidos, eles podem ser excluídos de competições. É a depender de processo e julgamento pelas instâncias da justiça esportiva. Não há ainda nenhuma evidência que aponte nesse sentido. Já casas de aposta, como ainda não há uma regulação de apostas no Brasil, está em andamento, com a possível edição urgente de uma medida provisória, se já estivessem autorizadas e credenciadas no Brasil, poderiam perder esse credenciamento. Então, é preciso aguardar um pouco mais para ver o envolvimento de cada qual. Eu imagino que é algo que está ainda sendo amplamente investigado, já existem alguns envolvidos e identificados e responsabilizados, estão sendo responsabilizados, mas eu arrisco dizer que é possível que seja muito maior esse esquema do que aparenta. E não é novo, é importante que se diga isso, não é novo. Eu mesmo atuei desde 2015, 2016 nessa área e isso só vem crescendo no mundo e, lamentavelmente, o Brasil hoje encabeça a lista dos campeões, do campeão, na verdade, em número de casos reportados em 2022, para você ter uma ideia. Doutor, após as últimas exposições desses casos que vieram à tona em todo o país, a gente viu um pedido da CBF junto ao Ministério da Justiça, onde quem comanda hoje é Flávio Dino, que é o homem forte aí do governo do presidente Lula, um dos principais gurus políticos do Nordeste brasileiro. Só que não vamos entrar nessa parte de política, mas vamos pensar na questão CBF. O senhor vê essa movimentação da CBF, que é uma entidade, uma instituição, que coleciona polêmicas, como, por exemplo, os principais presidentes que passaram por lá, Ricardo Teixeira, com esquema fraudulento, criminoso, com possibilidade de lavagem de dinheiro, Rogério Caboclo, com assédio sexual, uma denúncia impetrada na sua parte do mandato lá no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa movimentação da CBF pedindo o apoio da Polícia Federal para entrar nas investigações? O senhor já vislumbra um futuro um pouco mais promissor para o nosso futebol? Porque se caminharmos como está, o senhor acredita que estaríamos entrando numa seara mais difícil? Olha, a gente está diante de um problema que é a manipulação, as fraudes em geral, é quase que um câncer dentro do esporte mundial. E no Brasil, lamentavelmente, a gente está ali no limbo, no limiar de uma metástase. É preciso estancar o problema, é preciso encarar isso de uma forma com mais seriedade, celeridade. Eu acho que a CBF fez muito bem em procurar o Ministério da Justiça, porque, como é um crime transacional e interestadual e acontece em todo o país, há, sim, uma competência em lavagem de dinheiro, que é um crime muito específico, indícios de lavagem de dinheiro muito específico, porque atrai a competência da Polícia Federal. Então, eu acho importante que os Ministérios Públicos dos Estados, o Ministério Público da União, a Polícia Federal, as Polícias Civis, tem que haver o que eu chamo de uma cooperação nacional, uma plataforma de autoridades, organizações esportivas, governo federal, polícia e judiciário, isso tudo tem que funcionar de uma forma muito harmônica para conseguir mitigar o problema. É um problema muito sério, é um problema muito complexo, que não é eliminável, vamos dizer assim, você não consegue acabar com ele, assim como você não consegue acabar, o tópico fala isso, a criminalidade, então, é preciso que todos estejam engajados na seriedade desses fatores, desses problemas. E as organizações esportivas, elas têm a sua competência também, e a sua responsabilidade para ajudar no processo educacional, para ajudar nos protocolos internos, para salvaguardar a credibilidade do futebol, é o que a gente vem fazendo já desde 2015, 2016, na Federação Paulista de Futebol, que tem um programa sólido de integridade, da gestão do presidente Reinaldo, ela prioriza esse tema, a gente discute isso, a gente tem comitês pensando nesse assunto, em outros temas relacionados à integridade, que eu acho que isso é fundamental. Se não, é a morte anunciada do futebol brasileiro. Eu não vejo nenhuma, é um esquema tão, é mais um escândalo, esse é um pouco maior, mas muita coisa a gente já alertava que vem acontecendo, principalmente em campeonatos nacionais, porque isso migra muito, atletas e competições, se São Paulo tem uma proteção no seu futebol, os atletas e os criminosos migram para outras praças, outros estados, outras estruturas, então precisa ter uma uniformidade de tratamento desse problema no Brasil, se não, realmente, é o que você bem colocou aí, Israel, a gente está diante de um cenário catastrófico para o esporte, porque o DNA do esporte é a imprevisibilidade de ações e resultados, e a sua credibilidade. Realmente é preocupante, né, Israel? Doutor, a gente segue falando disso no próximo bloco, o Bande Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Até já. Bande Entrevista de volta falando sobre a máfia do apito e também os esquemas de corrupção nas apostas esportivas. Nosso convidado é o advogado especialista em fraudes desse tipo, o doutor Paulo Schmidt. Doutor, na sua visão, o que levaria um atleta, um jogador de futebol a se meter em um esquema como esse? Porque a gente sabe, né, que jogadores de futebol, de times principalmente da Série A, têm salários altíssimos, né? Então, o que seria uma possível explicação para isso? Na sua visão, claro. Fica um pouco na contramão da ideia de baixos salários, né? Quando você tem jogadores desse nível participando desses esquemas. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. É o que a gente chama de matriz de risco. A gente tem baixos programas de integridade no país, à exceção da Federação Paulista de Futebol e do Comitê Olímpico do Brasil, junto com, sob orientação do Comitê Olímpico Internacional, são poucos os programas de integridade que estão implementados em um andamento. Acho que é um risco baixo, entende-se muito que é um risco baixo frente a outros crimes. A questão econômica e a questão do atrativo do dinheiro fácil, não tenha dúvida que isso tem uma preponderância dentro desses aspectos. Especificamente esse último escândalo revela que quase a totalidade das apostas está no mercado relativamente secundário, que não é o que paga mais quando se fala em resultado final. A gente está falando mais em escanteios, cartões amarelos, vermelhos, situações de jogo, circunstâncias de jogo que pagariam menos e, portanto, pode passar a ideia de que são menos importantes e menos impactantes nas partidas de futebol. Os aliciadores, os manipuladores usam essa argumentação. O fato é que os atletas acabam sendo refém desse processo todo, acabam se envolvendo, tomando parte da fraude, sendo responsabilizados e, ao mesmo tempo, dificilmente conseguem sair desses esquemas, porque daí são ameaçados e chantageados. Então, é preciso que a gente tenha um conjunto de medidas muito duras agora nesse momento de crise para identificar todos os envolvidos e se responsabilizar com o rigor da lei penal e da lei desportiva. Doutor, a gente viu aí também um pedido feito nos últimos dias pelos parlamentares que hoje integram a cúpula do poder em Brasília para fazer uma normalização das casas de apostas dentro do país. E quando a gente fala de apostas, doutor, a gente tem sempre aquela pecha. Poxa, é um jogo de azar. O pessoal vai perder dinheiro. É um dinheiro que vai e não volta. Raramente esse dinheiro volta. Mas, em várias vezes, a gente vê que o pessoal está fazendo algumas apostas corretas e está fazendo aí um retorno de grana, uma movimentação via PIX, via transferência bancária. Hoje, com o celular, ficou tudo mais fácil. Como é que o senhor vê essa regularização das casas de apostas e se isso, pela integralidade, vai ajudar a conter essas fraudes no futebol ou se teremos aí um gap ou um braço, uma abertura maior para termos mais escândalos de corrupção ativa no esporte nacional, doutor? Não, eu já fui reticente a essa regulação. Hoje, eu sou totalmente favorável. Acho que o Ministério da Fazenda está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Já encaminhou uma medida provisória que eu fiquei muito feliz. Eu identifiquei a expressão integridade em cinco oportunidades nessa medida provisória, algo que não existia antes nos projetos anteriores, nas propostas anteriores de normalização do setor. Acho que é preciso regular, porque não só do ponto de vista de que pagamento de impostos, é preciso controlar, é preciso ter outras... É uma medida que terá regulamentações acessórias, como a parte de integridade, como a parte dos pagamentos, como a parte de controle e endurecimento de aspectos relacionados à lavagem de dinheiro no Brasil, algo muito importante, porque você não consegue só identificar os problemas relacionados às casas de apostas que vão ser reguladas e vão trabalhar no Brasil. Existem outras casas de apostas no mundo inteiro. Então, os saudadores podem continuar atuando fora do Brasil, com atletas brasileiros, e por isso você tem que ter mecanismos de controle para combater a lavagem de dinheiro. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que está no caminho certo. Lógico que isso vai ser um processo novo de análise, ficamos aí vários anos sem essa regulação, esse setor só cresceu de forma desordenada e dando margem a estruturas criminosas, crime organizado, onde o atleta acaba sendo a matéria-prima, o longa-manos da criminalidade. Então, é preciso que a gente tenha a regulação, sim. Na sua visão, por que demorou tanto para se pensar em uma regulamentação? Eu acho que tem alguns fatores. A gente tem um país também muito... que tem as questões religiosas envolvidas, e que o jogo é sempre muito estigmatizado, demonizado. O fato é que, sem controle do Estado, ele vai para o mercado paralelo, um mercado que só traz mais prejuízo à sociedade. Então, eu acho que demorou muito para regular essa atividade econômica, e, lamentavelmente, isso deu essa brecha, esse aso, essa condição para os criminosos atuarem livremente no país. Eles estão fazendo isso no mundo inteiro, né? Em mercados não regulados, isso fica mais fácil para os aliciadores. Então, por isso que eu acho que demorou mesmo, demorou muito, mas chegou o momento de enfrentar o problema sob um aspecto mais genérico, diante de fenômenos sociais irreversíveis, né? Como essa questão do jogo, da aposta, e também a gente está falando em aposta de cota fixa, né? Que são essas apostas esportivas. A gente ainda não está falando de regulamentação ou permissão de cassinos e outras formas de jogo, que isso também é outro debate. Doutor, eu queria entrar numa pergunta específica, porque a gente sabe que o esporte tem dessas, né? Mas essas fraudes acontecem aqui no Brasil, e eu queria saber se é de hoje ou não. Então, acompanhei alguns casos aí, principalmente na Itália, a velha senhora, o time da Juventus foi punido, a Internacional de Milão, o Milan, tudo acontecendo debaixo do estádio Giuseppe Meazza. E aqui no Brasil, isso é coisa nova, isso é coisa do passado, e como que o senhor vê a configuração para tentar resolver esse problema, hoje de âmbito nacional, federal e também policial, doutor? Eu fiquei no SCJD durante 12 anos, né, como curador geral. E dois temas que, na minha equipe de procuradores, até hoje eu mantenho um relacionamento excelente com todos, nós criamos comissões especializadas, né, temáticas dentro da procuradoria para tratar, que era dopagem e manipulações. Em 2015, eu fui nas primeiras reuniões, fiz o meu primeiro treinamento sobre essa área com a Interpol, e depois, em 2016, 2015 ainda, em 2016, eu fiz algumas reuniões na FIFA e recebi de lá alguns relatórios de manipulações. Então, é possível que isso já venha acontecendo desde 2015, 2016, até que só veio crescendo. Eu acho que a gente está diante de uma coisa que é duro falar isso, mas tem que ser dito, porque esses momentos de crise, talvez, do caos venha à ordem, né? A gente está diante de um fenômeno chamado dano subestimado. A gente alertou esse problema, nunca saiu da pauta esse assunto, mas ele foi subestimado por algumas autoridades. Eu não quero ser leviano em apontar dedo para ninguém sobre omissões, mas, sem dúvida alguma, a gente precisava ter respostas mais rápidas para os problemas. É o que, diferentemente do que a gente tem lá na Federação Polícia de Futebol, em que a gente deu, o presidente Reinaldo deu a devida atenção para essa área de integridade, nos deu carta branca, entre aspas, para trabalhar com comissões e autoridades, Ministério Público, Polícia Civil, Advogados, Polícia Federal, enfim, vários profissionais envolvidos nessa nossa caminhada contra prevenção e combate a manipulações, com um programa sólido de integridade, como eu disse, e reafirmo isso na Federação Polícia de Futebol. Eu acho que isso tinha que estar acontecendo em todo o país, inclusive na CBF. E os tribunais esportivos são a nossa... Eu que atuei, conheço muito bem como funciona, são a nossa opção mais rápida de combate e sanções para esses desvios disciplinares, éticos e criminosos, ações criminosas. Porque um tribunal esportivo não precisa aguardar o encerramento de investigações do judiciário ou as punições do judiciário para poder atuar. Ele pode, com provas já, que emprestadas ou que foi publicado, já oferecer, a procuradoria oferecer denúncias, casos poderem ser julgados. O que não dá é por... Vou dar um exemplo, sem citar nomes, mas um caso na Federação Polícia de Futebol encaminhado ao TJD, que aplica uma punição importante lá, de 90, 120 dias, 6 meses a um atleta, aí chega no STJD, um auditor, relator, dá um efeito suspensivo e o atleta continua jogando. Porque entenderam que o relatório da empresa de monitoramento não era suficiente, sendo que o CASA, a Corte Arbital do Esporte, aceita, não só aceita, como empresta validade a esses relatórios. Então, tem muita coisa para melhorar no Brasil, muita coisa. Talvez um escândalo maior, como esse agora revelado dessa forma, possa, finalmente, fazer com que os dirigentes entendam que não é só caso de polícia, é caso de política de integridade dentro das organizações esportivas que exercem atividade econômica. Não dá para você colocar só nas costas do poder público, dos governos e da polícia, algo que você tem que fazer como lição de casa para melhorar o seu produto, para que o seu produto, o futebol, seja mais atrativo, para que o torcedor não tenha desconfiança. Então, é disso que nós estamos falando. E se a CBF não ajuda, né, Carol? E, doutor, vira um enxugajelo eterno. Se a CBF não ajuda, se não aciona instâncias superiores, o caso, o Tribunal de Justiça Desportivo, no qual o doutor fez parte fazendo aí a procuração geral, ou se aciona instância superior, como o Ministério da Justiça, vira uma casa de brincadeira inigualável. Doutor, vamos fazer um breve intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta com novas informações. O último destaque do Banho de Entrevista, a última parada, é daqui a pouco com novos destaques, com a informação que você precisa saber a respeito das fraudes esportivas aqui no país. Vergonha e escândalo no futebol brasileiro. O Banho de Entrevista de hoje recebe doutor Paulo Schmidt, especialista em resolução de fraudes esportivas, homem mais do que importante da Federação Paulista de Futebol, Carol. Doutor, seguindo o que a gente estava conversando no bloco anterior, então aproveito para te perguntar o seguinte, na sua visão, então, não dá para a gente determinar um culpado só? Na sua opinião, seriam vários culpados aí dessas fraudes no esporte, principalmente no futebol? É, a gente está diante de um fenômeno complexo, não é novo, como eu disse, as pessoas não deram o devido valor e relativizaram o problema, só se tem ações concretas na Federação Paulista de Futebol e no Comitê Olímpico do Brasil, sobre a orientação, inclusive, do Comitê Olímpico Internacional, o presidente Paulo Vanderlei e o presidente Reinaldo são exemplos de dirigentes que colocaram a integridade em patamares de relevância, mas isso não pode ficar apenas nessas duas organizações esportivas, é um problema de todos e que tem uma relação direta, como eu disse, de credibilidade. A gente precisa ampliar campanhas educacionais, a gente precisa endurecer os regulamentos, isso eu vejo com muito bons olhos as medidas no sentido de que atletas têm que ser, atletas e o entorno dos atletas, condições técnicas também, todos proibidos de apostar, são relações conflituosas, a aposta não tem nada a ver com a patrocínio de casa de aposta, ou a casa de aposta, mas o apostar, o atleta, o entorno, gera uma desconfiança desnecessária, é preciso a gente também criar um esquadrão de oficiais de integridade, tem os principais ligas e organizações esportivas internacionais já pensam nesses, são oficiais de integridade que estão lá no campo de jogo, podendo identificar movimentos estranhos, a gente precisa exigir o aprimoramento dos protocolos das empresas que fazem monitoramento de partidas, hoje tem várias empresas contratadas para fazer isso, então é preciso que elas também melhorem seus algoritmos, suas estruturas, e uma, como eu disse, uma plataforma nacional de autoridades esportivas, policiais, judiciárias, executivos, governos, para combater esse crime organizado, que ganhou relevo, facilidades, onde, se você comparar com outros crimes, por exemplo, o tráfico de drogas, é um risco muito menor das apostas esportivas fraudulentas, não existe enfrentamento, tudo acontece em um ambiente muito virtual, em redes sociais, contatos, pagamentos, estruturas, apostas, então é bastante sofisticado, e a gente precisa estar preparado para enfrentar isso aí, não dá mais para achar que não tem culpado nisso, que isso não acontece, não acontece com muita frequência e há muito tempo. Doutor, rapidamente, como é que o senhor vê essa gestão nova da Confederação Brasileira de Futebol, sendo que o senhor esteve à frente de muita coisa, continua estando à frente, o senhor acha que está tudo rolando nos conformes, está tudo se encaminhando para uma decisão muito tranquila da CBF, e que na frente a gente não vai ver tantos escândalos, rapidamente gostaria da palavra do senhor, e do entendimento que o senhor tem na mais alta cúpula do futebol brasileiro. O CBF passou por várias transformações, você mesmo citou aí vários exemplos ruins relacionados à gestão, eu acredito muito no presidente Edinaldo, eu conheço o presidente Edinaldo, que foi presidente da Federação Baiana de Futebol, sempre que eu estava lá no STJD, na condição de procurador-geral, ele nos convidava para fazer palestras sobre dopagem, sobre integridade, então é uma área, um tema que nunca escapou ao presidente Edinaldo, é lógico que ele é presidente de uma instituição gigantesca, que tem vários interesses, vários profissionais envolvidos, eu espero que eles encontrem a melhor alternativa para enfrentar o problema, sem dúvida alguma, mas é uma nova gestão, e tem aí, tem as suas cautelas, a gente compreende isso, só que não dá mais para esperar muito, acho que o que não dá para fazer é o seguinte, é dizer que é problema dos outros, que é problema só de polícia, que é problema só de governo, é problema nosso, das nossas organizações esportivas, o produto que vende somos nós, o produto, o futebol é vendido com credibilidade, com organização, com estrutura, com seriedade, é isso. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente nessa manhã de domingo, né Israel? Exatamente, é uma honra entrevistá-lo, falar um pouquinho sobre esses casos de fraude esportiva, que envergonham o nosso futebol nacional, mas a gente fica sempre com aquele sentimento de esperança, que dias melhores virão, principalmente na paixão, no orgulho nacional que é o futebol brasileiro. Obrigado, viu doutor? Até uma próxima. Eu te agradeço aí a oportunidade, Israel, Carol, foi muito importante e esclarecedor, trocar ideia com vocês, ótimas perguntas, e que tenhamos dias melhores, né, futebol e esporte. Obrigada mais uma vez. Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você, agora os domingos, às oito e meia da manhã. Um bom restinho de domingo, e até semana que vem. Curta bastante o seu domingo, um bom final de semana, e até uma próxima oportunidade. Até lá.